Eu quero que vocês profetize Eu quero que vocês profetize para que Deus venha batizar hoje Para que Deus venha Eu quero que vocês Eu quero que vocês Eu quero que vocês estendam a mão de vocês E a unção que há sobre a vida de vocês Seja transbordada no meio do povo Comece a profetizar daí Me deu vontade de sapatear Me deu vontade de sapatear Eu já tô vendo o mistério de Jeová Me deu vontade de sapatear Me deu vontade de sapatear Me deu vontade de sapatear Eu já tô vendo o mistério de Jeová Eu vou sapatear Tu vai sapatear Eu vou sapatear Eu vou sapatear Eu marcharei na presença de papai 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 É o varão do renovo, pisa, pisa, pisa É no tapete, é fogo, é fogo Me deu vontade de sapatear É de sapatear, é de sapatear É de sapatear, é de sapatear Eu já tô doido, é do mistério É do mistério de Jeová Eu vou sapatear, tu vai sapatear Eu vou sapatear, tu vai sapatear Eu vou sapatear, tu vai sapatear É do mistério, é do mistério Macharei na presença de papai Eu 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 macharei na presença de papai A terra não se manda, quem manda na terra é Deus A terra não se manda, quem manda na terra é Deus A terra não se manda, quem manda na terra é Deus No mar, a terra na presença de papai Amacha tudo Pisa no tapete de fogo Pisa no tapete de fogo Pisa no tapete de fogo, o que que rolou? É o varão do renovo, pisa, pisa, pisa É no tapete, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo Fogo, 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 fogo Fogo é fogo Aleluia, o Deus do fogo tá aqui Me deu vontade de sapatear, é de sapatear Eu já tô vendo, olha o mistério, olha o mistério de Jeová Eu vou sapatear, tu vai sapatear Eu já tô vendo, olha o mistério, olha o mistério de Jeová Eu vou sapatear, ela é bará, é de você, ela é minha Ela é baracante, ela é bará, tu vai sapatear, eu vou sapatear Eu vou sapatear, tu vai sapatear, eu vou sapatear, tu vai sapatear Aleluia, aplauda o Senhor, glorifique a Ele, aleluia